Olá meus amigos e minhas amigas olha só gente a gente veio aqui ontem né carpiu esse terreno aqui e descendo aqui para ir comprar a conexão se der paramos com isso aqui ó olha só gente isso aqui é um lagarto tem um ali grandão e o outro tá descendo olha só ver que o barulho chama-se lagarto aí ó bem pertinho aqui tinha o capim ó então eles viviam eles viviam naquele mato ali ó lá na frente o outro vai ali ó o tamanzão aí ó eu falei dois aí eu vou virar aqui a tela e o outro tá lá em cima ali ó olha tentar chegar um pouco mais perto olha só eles vêm tomar sol gente é muito bom isso aqui é o tio ó olha só como ele não tem ninguém persegue eles olha só ele nem tem medo né ó ó ó então ele subia chega bem mais pertinho aqui ó e olha só que linda aí ó olha que maravilha aí ó ó e se você não se você não perseguir eles não tem você como como inimigo o outro me viu desceu e olha que maravilha vou para cá assim ó às vezes ele vem aqui ó eu já encontrei alguns subindo a escada aqui dentro dentro da minha casa e tá aqui gente mansinho 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 esse aqui no norte chama de tio né agora que eu tô com muito tempo aqui falando ele já tá um pouco agitado mas muito mansinho mesmo então esse aqui é uma maravilha aí ó olha só ele ele vem para quê para tomar sol ele sai de dentro daquele mato ali ó apesar que tem pouco mato já muita casa né então eles vem aqui ó um correu para lá e o outro saiu andando né me viu e o outro ficou aqui ó ó aqui ó chega pertinho aqui ó tá mancinho assim ó tem que ter muito cuidado para ele não te atacar certo ó muito pertinho mesmo aí ó maravilha vou puxar aqui os um deixar bem grandão aqui ó ó e olha só que maravilha e olha como tá gordão e agora ele vai andando devagarinho nem vai correr ó tô aqui a menos de um metro assim dentro dele ó ó e vou 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 deixar vou vou deixar 2 um google e vou o horto horto E aí E aí E aí Então agora ele vai para o mato lá Olha que lindo aí Vai para lá, vai Molda os cachorros Olha só ali Lá no Ali no asfalto Aqui já é outro É um pequenininho filhote Agora eu ia vindo Tem dois Um pequenininho lá perto dele Se vocês verem Eu ia vindo agora E eles Entrar dentro daquele bueiro Aqui já é outro Aí você vai andando Aqui é um pouco mais bravo Eu já vim com o celular ligado Tem um novinho Entrou ali dentro E o maior Olha só minha gente Estou aqui Em um pesqueiro E eu quero mostrar para vocês Aqui um negócio aqui rapidinho Você vai passando aqui Vou puxar aqui O zoom E vocês vão ver isso aqui Um lagarto Como ninguém mexe Eu estou aqui A menos de um metro Dele Olha Você chega perto dele Dele assim Só que ele não Não corre Olha que legal Gente Como eu cheguei perto Ele vai entrando na mata Olha A pontinha do rabo Eu acho quebrou E está nascendo de novo Olha só Ele ficou com medo de mim Então ele veio ali Por dentro do mato E saiu aqui Porque O que ele quer É pegar sol Ele fica assim No sol Para se esquentar É só sair um solzinho Ele vem aí Olha Você chega a menos de um metro De distância Aí ele sai Deixa ele quietinho Aí Olha Olha aqui, a tesourinha dele aqui, ó, ó. Aqui é a tesourinha dele aqui, ó. Se você pôr aqui, ele vai apertar aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, gente, aqui, ó. Aqui a gente pega a pitua aqui, ó, pela pata aqui, ó. Ele vem, agarrou aqui, eu dei um nozinho aqui, ó. Na linha, ó. E a gente laçou ele. Vou levar lá pra minha caixa d'água agora. Só tá lá dentro. Vê se ele vai viver. Bacana, né? Tá, cara. Aqui, ó. Eu vou soltar aqui dentro. O rapaz lá do pesqueiro falou pra mim, pra mim colocar a madeira pra ele respirar, que ele tem que subir pra respirar, aí, ó. Vai pro fundo. Agora eu vou soltar aqui o outro aqui, ó. O outro eu vou soltar bem aqui, assim, ó. Eu vou pro fundo lá, tem uns tijolos. E essa madeira aqui a gente colocou, que segundo o rapaz lá, falou que tem que pôr a madeira pra ele subir, pra ele respirar, em vez de quando. Eu não sabia, né? Me falaram, eu coloquei. Pois então, um abração. Ficamos por aqui. Fui. Até o próximo vídeo. Olha só que bacana isso aqui, gente. Muito show de bola, né? Abração. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Se inscreve, se não for inscrito. E compartilha. Fui. Tchau, tchau. Fui.